Quatro homens foram detidos por rapto em Exposente. A vítima terá sido levada para Vigo e sujeita a agressões devido a um alegado negócio de milhares de euros. É preciso recuar a 5 de janeiro para chegar ao dia do episódio violento. Eram três da tarde quando um empresário e três funcionários, entre os 29 e os 45 anos, abordaram a vítima no local de trabalho e com recurso para ameaças, colocaram-na contra a sua vontade no interior de uma viatura com destino a Vigo, em Espanha. Em comunicado, a Polícia Judiciária diz que durante o percurso, e já em território espanhol, a vítima foi alvo de agressões e maus-tratos. Ao longo de cinco horas, o homem foi parcialmente desnudado e obrigado a andar descalço numa zona de floresta sujeito às temperaturas baixas da época. Durante o sequestro, os suspeitos fizeram várias chamadas telefónicas para a família, amigos e um colega de trabalho a pedir um resgate. Após a denúncia dos familiares à GNR, houve uma tentativa de detenção em Barcelos, junto a um posto de combustíveis, onde foi combinado um encontro com os suspeitos, mas acabaram por escapar. Na origem de todo este caso, terá estado um alegar no negócio, feito entre o patrão da vítima e um dos suspeitos. O empresário optou por fazer o rapto para tentar reaver o dinheiro ou os artigos que tinham sido vendidos. Os quatro detidos não têm antecedentes criminais e vão ser presentes a primeiro interrogatório judicial para a aplicação das medidas de coação. Estão indiciados pelos crimes de rapto, ofensa à integridade física qualificada, extorsão, condução perigosa e detenção de arma proibida. A operação esteve a cargo da Diretoria do Norte, da PJ.